Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Meus queridos, vamos estar meditando no texto da Palavra de Deus que está no Salmo de número 37. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 7. Salmo de número 37. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 7. E os irmãos poderão estar acompanhando a leitura, você também que está nos acompanhando na sua casa. Se você tiver uma Bíblia, abra no Salmo 37. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E o texto bíblico diz o seguinte. Descansa no Senhor e espera nele. Meus amados, esse texto fala de uma situação bastante comum. Este é um Salmo de Davi. E ele fala da palavra-chave, indignação. Muitas vezes nós ficamos indignados com tantas injustiças que vemos em nosso mundo, em nosso país em especial. A gente fica indignado com o que é errado, o que passa a ser considerado certo, embora a Bíblia diga que é errado. E a gente começa a perceber o quanto, muitas vezes, para justificar o mal, aquele que está corrompido e quer justificar o mal, começa a lançar mão de vários argumentos, de várias conversas, e começa a tentar manipular a verdade para que possa realmente mudar a opinião das pessoas. Embora a gente perceba que, muitas vezes, algumas pessoas compram essa ideia, compram essa narrativa, compram essa conversa, mas nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós não nos damos por vencidos diante de uma argumentação bem feita, de uma palavra colocada de modo até emocional, e a gente não se dá por vencidos quando percebemos que querem manipular a verdade ensinada pela palavra de Deus. Então, quando nós não somos manipulados por esse tipo de conversa fiada, a gente sente, na nossa mente, no nosso coração, a gente tem esse sentimento de indignação. O nosso sangue, às vezes, ferve. A vontade que dá é da gente até mudar de país, mudar de estado, tentar resolver com forças humanas, mas a gente aprende aqui, de acordo com a palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que o mundo jaz do maligno, de modo que tudo o que acontece nesse mundo, seja em nosso país, seja em outro país, tudo o que acontece está debaixo de uma ação maligna contra os princípios de Deus, contra os valores da palavra de Deus. E, embora a indignação, ela venha ao nosso coração, e ela venha à nossa mente, isso não quer dizer que sejamos vencidos, derrotados por esse sentimento. Muito pelo contrário, a Bíblia fala claramente que eu não tenho que ficar indignado por causa de Deus. Então, eu posso ficar com a minha consciência tranquila diante de Deus, embora a indignação, ela tenha chegado ao meu coração, à minha mente. Mas eu não posso ficar indignado, eu não preciso ficar indignado por causa desses malfeitores. E nem preciso também ter inveja da riqueza que tais malfeitores grangeiam, alcançam devido aos seus malfeitos. Eu não preciso ficar com inveja, com aquele sentimento de inveja, quando eu percebo que alguém que pratica o mal está crescendo nessa sociedade. Enquanto que aquele que procura agir honestamente, adequadamente, dando um bom testemunho de cristão, parece que a sua vida fica empatada, não consegue avançar, não consegue melhorar de vida. Esse é o sentimento destrutivo. Essa indignação, quando vai tomando conta do nosso coração, é uma indignação que azeda a nossa alma. Isso só nos afasta de Deus. Infelizmente, também é o espelho do que está acontecendo em nosso interior. E às vezes, quando eu consigo olhar nesse espelho e ver o que enxergar, o que está no meu interior, eu posso me assustar com a feura que eu vou estar enxergando dentro de mim. Feura essa que eu não havia percebido antes. Então, eu não preciso ficar indignado com nada disso. Na verdade, não devíamos nem mesmo ficar surpresos. Porque tudo faz parte dessa agência do mal. E como igreja do Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo. precisamos salgar para que não se deteriore tão rapidamente. Precisamos ser luz, espelhando a luz do Senhor para iluminar os caminhos dos maus. E o texto continua, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás da terra e verdadeiramente serás alimentado. É interessante esse versículo, o versículo 3, porque ele faz esse perfeito contraste entre o justo e o ímpio. O ímpio se dedica à maldade, o justo não precisa ficar indignado com isso, porque no versículo 2, diz qual é o resultado da maldade do ímpio. Mas o versículo 3, ele mostra o foco que o justo precisa ter. Que foco é esse? O justo precisa, primeiro, confiar no Senhor. Aqui está a situação de um justo que quer servir a Deus, que quer buscar a justiça, que quer fazer o que é certo. Mas quando ele fica indignado frente a situações de maldade que se apresentam ao seu redor, na sua sociedade, ele que é justo, ele precisa ter o seu foco bem ajustado. Ele não pode dar lugar aos sentimentos de inveja, de indignação exagerada, porque isso vai fazer com que ele, além de ter a sua alma azedada, ele também vai perder o foco da sua justiça, já que ele é justo, já que ele é abençoado por Deus. Já que ele é notado por Deus com o coração aberto. Então percebemos aqui essa realidade, que nós precisamos confiar no Senhor, porque é o contraste perfeito daquele que é mau. Aquele que é mau, aquele que é ímpio, ele é arrogante, ele age de modo arrogante, e ele se conduz de modo arrogante nessa vida, mas aquele que confia no Senhor, ele é humilde de coração. Ele não está disposto a confiar plenamente no seu braço, por mais forte que ele seja, por mais rico que ele seja, por mais poder político, social, que ele possa ter. nós estamos diante aqui de um justo que serve ao Deus Todo-Poderoso, e que por isso mesmo ele pode confiar que esse Deus Todo-Poderoso está no controle de toda a nossa história. Então, confia no Senhor e faz uma outra coisa. Faz o bem. Faz o que é bom. A confiança em Deus me dá força para que mesmo a despeito de tanta maldade ao meu redor, eu consigo ser diferente. Mesmo diante de uma sociedade injusta, pecaminosa, ímpia, Deus percebeu a vida de Noé, que no meio de toda uma geração corrompida, Noé agradou o Senhor. Então, Deus percebe Noé, Deus decide levar toda aquela geração a cabo com o dilúvio, mas preserva a vida de Noé e por extensão a sua família por causa da bênção que foi a vida de Noé. confiar em Deus faz toda a diferença. Não se estripar, não se colocar em cima dos seus próprios entendimentos ou da sua própria força, mas com o coração humilde, confiar no Senhor e continuar fazendo o bem. não ter vergonha de fazer o bem, não ter vergonha de pregar o que é certo, o que é bom, mesmo que todos ao seu redor digam que o que você está falando é bobagem, é coisa ultrapassada, o mundo evoluiu e a gente precisa agora acabar com esse pensamento retrógrado. em nome de Jesus eu estou estando você nessa tarde, você que me ouve na internet, eu estou estando cada um de nós a termos um compromisso com a verdade revelada na palavra apesar de toda a pressão que nós recebemos ao nosso redor para que estejamos corrompendo a visão correta ensinada pela palavra de Deus. As pessoas vão desdenhar de nós, podem até nos perseguir, tirar a nossa vida, mas nós podemos ter a certeza e a consciência tranquila de que estamos fiéis, temos fidelidade à mensagem que recebemos de Deus. Confia no Senhor e faz o bem e qual o resultado de se confiar em Deus e fazer o que é certo? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Habitar na terra para a visão judaica antiga é um código, era uma expressão idiomática da língua hebraica antiga e quando se referia a habitar na terra era habitar na terra prometida, ou seja, ser abençoado. Enquanto o ímpio que hoje aparentemente prospera vai murchar, vai morrer, o versículo 2 diz, aqui no versículo 3, no versículo seguinte percebemos que aquele que é justo, que confia em Deus, que permanece praticando o que é certo, praticando o bem, esse vai receber a bênção final, a bênção total de habitar na terra prometida, ele vai ser abençoado, ele vai ser pastoreado, porque no finalzinho do versículo 3, esse texto que diz que aquele que faz isso será alimentado, o que aparece no original em hebraico é será pastoreado, assim como lemos no salmo 23, versículo 1, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, temos essa mesma ideia sendo apresentada aqui, aquele que insiste em fazer o bem, confiar em Deus, ele não vai, como dizemos aqui em nossa língua portuguesa, ele não vai morrer pagão, ele vai ser pastoreado, ele tem em quem confiar, ele tem em quem se agarrar, porque o todo poderoso de Jael está ao seu lado, está abençoando. Versículo 4, deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Deleitar-se é como se, o que é deleitar-se? É eu ficar completamente alegre na presença de Deus, é eu estar, é como se eu estivesse deitado no colo de Deus e ele comigo me acalentando, me fazendo carinho, porque essa é a ideia que aparece também no original, é eu estar completamente sendo mimado por Deus e nesse mimo celestial a minha vida, eu estarei me alegrando com isso, por causa desse modo especial que Deus vai me tratar porque eu tenho um compromisso com ele por causa desse modelo especial de tratamento divino para a minha vida, eu mesmo vou me alegrar, a voz aqui é reflexiva, a ação aqui é reflexiva, eu estou me alegrando, por quê? Porque eu estou numa situação de completo amparo, de completo pastoreio, eu estou sendo mimado em cada desejo do meu coração. Olha como a Bíblia revela o cuidado de Deus àquele que confia nele. Versículo 5 é um versículo de excelência para a nossa vida e às vezes pensamos nesse versículo apenas para pregar o evangelho àquele que não conhece o Senhor e serve para ele também mas nos esquecemos de que essa palavra também é para nós porque quantas vezes quando deixamos o nosso coração se indignar e se azedar com tanta coisa ruim que a gente percebe a gente se afasta de Deus mesmo que estejamos na igreja o pastor me vê aqui na igreja eu chego lá e bato meu cartão de membro ele sabe que eu estou aqui presente ele está feliz porque está me vendo na igreja ele está feliz porque sabe que eu estou acompanhando na internet se eu não posso vir à igreja mas é muito mais do que isso teve uma ocasião na minha vida que mesmo sendo pastor eu me afastei de Deus como pastor sem ter me afastado da igreja sem ter cometido nenhum tipo de pecado escandaloso nada disso mas eu estava distante de Deus pregando de vez em quando mas pregando de modo vazio pregando de maneira que eu estava apenas repetindo como um papagaio algo que não estava vivendo naquele momento naquele período e o quanto isso traz um vazio tremendo em nosso coração não apenas como pastor isso pode acontecer um líder evangélico mas com qualquer irmão qualquer irmã e o diabo não quer te dar uma derrubada para você cair logo no mudão e se perder lá fora ele não precisa fazer isso se ele conseguir que você se afaste de Deus mesmo ainda na igreja ele já conseguiu o seu intento então o texto esse versículo 5 também se refere a nós como naquela música gospel que diz perdido na casa do pai se essa é a nossa experiência esse versículo também é para nós o versículo diz entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele o fará entregar o caminho ao senhor o texto em hebraico demonstra aqui uma ação de você empurrar uma grande pedra e você abrir mão dela deixar essa pedra rolar ladeira abaixo depois que você empurra uma pedra muito mais pesada do que você ladeira abaixo não tem como você recuperar é você abrir mão você abrir mão de ter o controle da sua própria vida porque na verdade você não tem é você abrir mão de tudo aquilo que você considera como sendo essencial para a sua vida que não seja o próprio Deus é você chegar para Deus e falar senhor a minha vida pertence a ti minha vida está completamente entregue nas tuas mãos e você rola a sua vida você rola na direção de Deus e quando você abre mão o senhor faz da sua vida para que ela abençoa a sua vida para que ela chegue em todo o seu potencial então entrega o teu caminho ao senhor confia nele novamente a palavra confiança e ele fará e o que ele fará veja o versículo 6 ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meu dia os maus prosperando ao seu redor fazendo pressão contra você que é servo de Deus que é serva de Deus fiel permanece fiel aos seus princípios então ele fará com que a sua justiça o seu empenho o seu esforço seja recompensado todos verão a queda do ímpio e todos verão a luz resplandecente de Deus na vida de quem é justo versículo 7 então para fecharmos a nossa meditação nessa tarde nessa noite descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos descansa por que que eu vou descansar no Senhor porque eu já rolei a minha indignação na direção dele porque eu já abri mão desse meu senso de indignação devido ao mal e eu disse para ele Senhor eu não controlo o mundo eu não posso controlar as pessoas eu não consigo controlar tudo porque eu não sou Deus mas o Senhor é Deus o Senhor está no controle de tudo e por mais que haja ímpios prosperando por mais que haja indignação devido às injustiças da vida todavia eu farei menção do nome do Senhor meu Deus eu descanso nele eu me deleito nele porque eu sei que no final de tudo toda a impiedade murchará como a erva secará como a erva do campo morrerá porque no final de tudo o que Deus planejou para a humanidade é restauração da situação inicial e perfeita do jardim do Éden o que Deus planejou para toda a humanidade para aquele que se coloca na presença dele é o reino de Deus instaurado completamente perfeito sendo vivido por cada um de nós toda a impiedade acabará o dia todo o mal que nos indigna hoje ele morrerá o dia e o supremo bem a suprema benção a glória do Senhor será vista em toda a terra e não apenas o meio da igreja do remanescente fiel como nós observamos hoje mas toda a terra voltará a espelhar a perfeita glória de Deus em toda a sua plenitude essa é a nossa esperança essa é a nossa fé por isso eu entrego o meu caminho ao Senhor fico indigno com algumas notícias fico mas essa indignação essa indignação não vai azedar a minha alma porque eu confio no Deus que tudo controla que tudo faz que abençoa cada um de nós que Deus fale ao nosso coração meu querido minha querida que Deus nos abençoe nessa luta diária que a graça do Senhor seja perfeitamente percebida e uma constante na vida de cada um de nós muito bem agora o que eu gostaria de ver é sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast exegese e exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida